Ô Tina, quem que é o maior galã hoje em dia da sua vida? Galã, tem um monte, tem o Robert Benson, ai já sei, o Fiuk Tem o Fiuk, né? Todas as meninas respondem isso hoje em dia, meuzinho Mas sabe quem que é mais galã do que o Fiuk? Sabe quem que pega mais mulher do que o Fiuk? Dovido O pai dele Solta! Ai, eu amo! Olha que aparece de volta aqui Marcelo, família, Marcelo Costa na área Chega de família restart, esse é o cara, ele conhece Mas sabe o que que é o problema dele, meuzinho? Cadê o respeito com o Marcelo Costa? Isso daqui é um arquivo dos melhores momentos do programa dele E olha só, coitadinho, dá o play, olha o que ele fala Ano! Pausa, volta agora, volta até antes, antes dele aparecer Quando a fita ainda é só o blank, assim, isso Meu, meuzinho, era o programa Melhores do Ano Obviamente ele ia chamar os melhores do ano E dá o play Do ano! Cortaram melhores, ficou só do ano Coitadinho dele, meu Nem o VTzinho guardado aqui, podia chamar ele de volta pra ele regravar, né, meuzinho? Olha quem chega O homem, a lenda, o comedor de gente Fábio Júnior! Olha o charme, meuzinho Olha o swing Olha o óculos escuro, meuzinho Dentro do esfio, e ele fica olhando as mulheres Ele veio aí Gente, o Fábio Júnior tem um propósito na vida Que é comer outros seres humanos E ele veio com essa Não é, meuzinho? Esse cara é um touro reprodutor Ele já começou a coçar a cabeça Que ele sabe que ele vai ter problema Pausa aí, volta Uma coisa que eu não entendo muito do Fábio Júnior Que esses caras que perdem um pouco o foco Volta um pouquinho mais aí Volta mais aí, solta daí Essa música fala assim Meu pensamento voa de encontro o seu E pensamento vem da onde, meuzinho? Pensamento vem da jaca, normalmente, né? Mas o pensamento do Fábio Júnior, ele vem de outro lugar, ó Olha onde ele aponta quando ele fala pensamento, ó Na orelha, mano Volta um pouquinho, Cacá, pra gente ouvir a música, por favor E solta, ó Capundiu, é muita mulher, meu Sabe o que é isso, meuzinho? É muito amor, né? Ixi, bagunça a cabeça das pessoas isso E o balé, as minas ficam oriçadas, meuzinho Você vai ver, até calor, né? Esse Fábio Júnior, ele vem, ele começa a chavecar as pessoas O amor fica no ar, né, meuzinho? É demais da conta As mulheres ficam oriçadas com o Fábio Júnior, meu Eu tenho medo dele Nunca vou levar ele na minha casa, o Fábio Júnior Nunca Nunca Para, volta Isso aí, você viu o que acabou de acontecer? Você viu o que acabou de acontecer? Sabe cachorro? Bravo Você pode deixar ele na focinheira Mas quando ele solta, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai pro ataque, mano Tipo, um nego que é assassino Você deixa ele... Quando ele sai, ele mata Esse cara aqui, ele é matador, meuzinho Atacante Se deixar na área, é gol, mano Olha o que ele faz Ele sai andando Afasta um pouquinho, meuzinho Só vai ver a mão dele, ó Olha o que ele faz, ó Ele faz assim, ó Ele não faz assim Ele faz assim, ó É tipo uma ordem sexual isso E aí a câmera abre porque ele saiu E olha o que acontece Solta Ó, abriu Cadê, cadê, cadê? De repente você vê duas pessoas acopladas aqui, ó Ó, ó, ó Ó o fornico, ó Ó, ó, meuzinho Ele acoplou Nem água fria Nem reza brava de escola mais agora o Fabio Jr Pausa Você viu, meuzinho? Ele ficou quanto tempo? Cinco segundos ali? Cinco ou sete segundos Cinco ou sete segundos Foi tempo pra mulher estar assim, ó Assim, meuzinho E ó, dá pra ver pelo maxilar e pela orelha Que ele não parou de falar um segundo Ele colou na orelha dele E olha só como ela vai reagir Solta Você acha que ele ganhou, meuzinho? Ganhou? Não é que ele ganhou Ele ganhou, tipo, muito, mano Ele viu o assistente de palco Ele foi seco Eu nem sei se o assistente de palco, né? Vai ver a mulher do Marcelo Costa Nós vamos dar uma porrada Ó, meuzinho Aí ele começa a fazer uma dança estranha, meuzinho Porque tudo que ele faz Esse cara O que foi isso? Volta ali Meuzinho, caiu uma melancia Que isso, ó Caiu um negócio Que isso, ó Ó, meuzinho Pausa aqui em cima pra gente ver direito O que que é isso? Mano, acho que é um sutiã Eu acho que é um sutiã Ou é um fone Ou é um ovni Ou É um sutiã Jogaram o sutiã Mas veio de cima, velho Quem é que jogou de cima? Não tem ninguém lá em cima Lá em cima só tem refletor Sabe o que que é, meuzinho? Cada um recebe na cabeça o que merece, velho Lembra quando a gente trabalhava na MTV Que o dia caiu refletor na nossa cabeça, velho E na cabeça do Fábio Jr. cai Sutiã, velho Que coisa, vai Solta E aí, ó Essa deve ser uma dança sexual, meuzinho Não olha muito Que é capaz de você começar a ficar meio Sentir coceirinha Vai ser estranho, meuzinho Tudo que ele faz desse cara aí É pra dar o sapeco Ele não quer saber de outra coisa Se ele bebe alguma coisa É relacionada É a catuaba Agora passa aí Repara no careca, ó Volta um pouquinho, ó No careca da dancinha Sabe o que é maluco, meuzinho? Quando os homens veem o Fábio Jr. perto E vê como ele pega a mulher fácil Todo mundo fica empolgadão, né? Todo mundo acha que é a festa da uva, meu E aí o carecão tá lá, ó Ei, ó a cara da mina Você acha que ela tá gostando do careca? Ela tá tipo, meu Que que esse cara tá fazendo? E ele tá Um, dois Um, dois Um, dois Guarda esse careca, hein? Ó lá, meuzinho Já foi Foi pro bote E aqui Reparem Ele está fazendo tudo que é necessário Pra convencer essa mulher A se doar para ele Sabe por que a gente acha Que não tá acontecendo nada? Que ele tá só cantando? Ué, parou por quê? Pode soltar Ele tá só cantando Mas ele não tá cantando, meuzinho Ele tá passando tudo Por olhar, por gesto A gente não consegue ver Só quem é a vítima que sente Ó, eu vi Eu vi uma coisa Volta ali, ó Ó Ó o último sinal que ele faz Ó a mãozinha, ó A mãozinha do gratinar, meuzinho Você tá vendo? Ele não dá um passo em falso, meuzinho Ele pode tá lá Tava cansado Mas ele faz ela olhar Ele faz assim, ó Gratinado, ó Manda o gratino, ó Pra mim, bom entendedor Isso daqui já é o suficiente, né, meuzinho? E aí você acha que ela gostou? Olha o que ela faz Solta Ela faz Meuzinho Tá pro abate Não é? Esse cara é um mito Esse cara é um mito Nunca vou chamar ele na minha casa, velho Nunca Nunca vou jantar com ele Agora, olha isso aqui Volta o que eu falei Olha o careca O careca se empolgou Volta aí, volta aí, volta aí Volta mais, volta mais Aí O careca se empolgou E foi te abecar a mina, ó Em cinco segundos O Fábio Júnior teve aquela reação Em cinco segundos Olha a reação que ele vai ter, ó Solta Solta Não Coitado do carequinha Ele se empolgou com o Fábio Júnior, velho Tomou um nãozão É que eu entendo, né? As pessoas se empolgam Acham que é fácil, né? Imagina mesmo Se um dia tá Num reality show Trancado com esse cara Ué, treta, meu Ué, sei lá, meuzinho Você fica lá todo dia com o cara Imagina se o Fábio Júnior Quer dar um sapeca em você, velho Não é não em qualquer um Se você fosse gay Não, fala a verdade Se você fosse gay, meuzinho Se eu fosse gay, você não ia querer O Fábio Júnior É óbvio, meuzinho Ó, elas vão cercando ele, ó Porque elas também estão querendo a festa É to play, to play, to play, no hot to fly, velho Aqui não é brincadeira Olha que charme o fã-clube dele, meuzinho Bota ali É o que eu tô falando, meu Ó, o cara Solta Mionzinho, eu sei o que eu tô falando Eu tenho vivência Esse é o tipo do cara que é predador, mano Se ele quiser Imagina se ele te tranca num dia num quarto, meuzinho Ele, nesse charme, nessa dancinha Bota um Marvin Gaye Bota um Kennedy, velho E aí te oferece um vinho, cara Sei lá, meu Dá meio medo de... Sabe, é muita pressão na cabeça do ser humano Se o Fábio Júnior quisesse pegar você, ele pegava, velho Pegava você, meuzinho Lógico que pegava Ele pega qualquer um, velho Sorte só é que ele não quer, cara Qualquer... O Fábio Júnior, ele não pega Ele pega qualquer coisa, velho Até o Marcelo Costa se bobear Meu, ele pega qualquer coisa Eu tenho medo do Fábio Júnior Sai daqui, Fábio Júnior